Música Certamente este salmo tem o poder de abençoar a sua vida e mais riqueza e mais prosperidade. E hoje te chamo a repetir esse salmo poderoso durante três dias, por três noites. E ele cumprirá o desejo dos que o temem. E isso contém um mistério grandioso. É poderoso e eficaz na transformação da vida para a realização das coisas boas em seu coração. Saiba que a prosperidade é seu direito divino. Você está aqui nesta terra, neste momento, com o direito divino de prosperar e ser ricamente abençoado. Não importa como esteja a sua situação, não importa como esteja a sua vida. Se Deus deseja te abençoar, Ele te abençoará instantaneamente. Ele pode transformar as suas finanças em segundos. Diz assim o Salmo 144. Bendito seja o Senhor, a minha rocha que treina as minhas mãos para as guerras e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. Senhor, é o meu escudo, aquele que me refugiu, e ele subjuga a mim os povos. Senhor, que é o homem para que te importes com ele, ou o filho do homem para que, por ele, te interesses? O homem é como um sopro, seus dias são como sombra passageira. Diz assim o Salmo 144. Cantarei uma nova canção a ti, ó Deus. Tocarei para tirar a lira de dez cordas, Para aquele que dá vitória aos reis, Que livra o seu servo Davi da espada mortal. Dai-me libertação, Salve-me das mãos dos estrangeiros que têm lábios mentirosos e que, Com a mão direita erguida, juram falsamente. Então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas, As nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões. Os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, Às dezenas de milhares em nossos campos. O nosso gado dará suas crias. Não haverá praga alguma nem aborto. Não haverá gritos de aflição em nossas ruas. Como é feliz o povo assim abençoado. Como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Tenha misericórdia de mim, ó Deus. Tenha misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti. E à sombra das Tuas asas me abrigo, Até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus do Altíssimo, Ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os céus, E me salvará do desespero daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, E eu estou entre aqueles que estão abrasados. Filhos dos homens, Cujos dentes são lanças e flechas, E a sua língua espada afiada. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus. Seja a Tua glória sobre toda a terra. Armaram a rede aos meus passos, A minha alma está abatida. Cavaram a cova diante de mim, Porém eles mesmos caíram no meio dela. Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Cantarei e darei louvores. Desperta, glória minha, Despertai, saltério e arpa, Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvartei, Senhor, entre os povos, E eu te cantarei entre as nações. Pois a Tua misericórdia é grande até os céus, E a Tua verdade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, E seja a Tua glória sobre toda a terra. Bendito seja o Senhor, A minha rocha que treina as minhas mãos para as guerras, E os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, A minha fortaleza, A minha torre de proteção e o meu libertador, É o meu escudo, Aquele quem me refugiu, E ele subjuga a meus povos. Senhor, Que é o homem para que te importes com ele? Ou o filho do homem para que por ele te interesses? O homem é como um sopro, Seus dias são como sombra passageira. Estende, Senhor, Os Teus céus e desce, Toca os montes para que fumeguem, Envie relâmpagos e dispersa os inimigos, Atire as Tuas flechas e fazê-os debandar. Das alturas, Estende a Tua mão e liberta-me, Salva-me da imersidão das águas, Das mãos desses estrangeiros, Que têm lábios mentirosos E que, com a mão direita erguida, Juram falsamente, Cantarei uma nova canção a Ti, Ó Deus, Tocarei para Ti a lira de dez cordas, Para aquele que dá vitória aos reis, Que livra o seu servo Davi Da espada mortal. Dai-me libertação, Salve-me das mãos dos estrangeiros, Que têm lábios mentirosos e que, Com a mão direita erguida, Juram falsamente. Então, na juventude, Os nossos filhos serão como plantas viçosas, As nossas filhas como colunas esculpidas Para ornar um palácio. Os nossos celeiros estarão cheios Das mais variadas provisões. Os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, Às dezenas de milhares em nossos campos. O nosso gado dará suas crias, Não haverá praga alguma nem aborto, Não haverá gritos de aflição em nossas ruas. Como é feliz o povo assim abençoado, Como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, E bendirei o teu nome Pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei E louvarei o teu nome Pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor, E muito digno de louvor, E a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras A outra geração, E anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa Da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos grandiosos, E contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória Da tua grande bondade, E cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, Sofridor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, E as tuas misericórdias São sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, Ó Senhor, E os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino, E relatarão o teu poder, Para fazer saber aos filhos dos homens, As tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, O teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem, E levanta todos os que estão abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, E lhes dá os teus mantimentos a seu tempo. Abres a tua mão, E afasta os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, E santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, De todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que os temem, Ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, Mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca falará o louvor do Senhor, E toda carne louvará o seu santo nome Pelo século dos séculos e para sempre. Bendito seja o Senhor, Minha rocha, Que ensina as minhas mãos para a peleja E os meus dedos para a guerra. Benignidade, minha fortaleza, minha Alto retiro meu e meu libertador és tu, Escudo meu, Em quem eu confio E que me sujeita o meu povo. Senhor, Que és o homem para que o conheças, E o filho do homem para que os estimes. O homem é semelhante à vaidade, Os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, Toca os montes e formegarão, Vibre os teus raios e dispare-os, Envia as tuas flechas e desbarata-os, Estende as tuas mãos deste alto, Livra-me e arrebata-me das muitas águas E das mãos dos filhos estranhos, Cuja boca fala vaidade, E a sua mão direita é a destra da falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, Com o saltério, O instrumento de dez cordas, Te cantarei louvores. A ti, que das a salvação aos reis, E que livras a Davi, teu servo, Da espada maligna. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, Cuja boca fala vaidade, E a sua mão direita é a destra da iniquidade. Para que os nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, Para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas à moda de palácio, Para que as nossas despesas se encham de todo provimento, Para que os nossos rebanhos produzam a milhares e as dezenas de milhares nas nossas ruas, Para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, Para que não haja nem assaltos, Nem saídas, nem gritos nas nossas ruas. Bem-aventurado o povo a qual assim acontece, Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, Tem misericórdia de mim, Porque a minha alma confia em Ti, E a sombra das Tuas asas me abrigo, Até que passem as calamidades, Clamarei ao Deus do Altíssimo, Ao Deus que por mim tudo executa, Ele enviará desde os céus, E me salvará do desespero daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade, A minha alma está entre leões, E eu estou entre aqueles que estão abrasados, Filhos dos homens, Cujos dentes são lanças e flechas, E a sua língua espada afiada. Se exaltado a Deus sobre os céus, Seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram a rede aos meus passos, A minha alma está abatida. Cavaram a cova diante de mim, Porém eles mesmos caíram no meio dela. Preparado está o meu coração, Ó Deus, Preparado está o meu coração, Cantarei e darei louvores. Desperta, glória minha, Despertai, Saltério e arpa, Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvartei, Senhor, entre os povos, Eu te cantarei entre as nações, Pois a tua misericórdia é grande até os céus, E a tua verdade até as nuvens. Se exaltado a Deus sobre os céus, E seja a tua glória sobre toda a terra. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, Os mansos ouvirão e se alegrarão. E engrandecei ao Senhor comigo, E juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, E ele me respondeu, Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele, E foram iluminados, E os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, E o Senhor o ouviu, E o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se, Ao redor dos que o temem, E os livra. Provai, E vede que o Senhor é bom, Bem-aventurado o homem que confia nele. Temei ao Senhor, Vós, Os seus santos, Pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, Mas aqueles que buscam o Senhor, Bem nenhum faltará. Vinde, meninos, Ouvi-me, E eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, Que quer longos dias para viver o bem? Guarda a tua língua do mal, Os teus lábios de falar engano, Apartai-vos do mal, E fazer o bem, Procure a paz, E siga-a. Os olhos do Senhor, Estão sobre os justos, E os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, Para desenragar da terra, A memória deles. Os justos clamam, E o Senhor os ouve, E os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado, E salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, Mas o Senhor os livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, Nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, E os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, E nenhum dos que nele confiam, Será punido. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, E bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei, E louvarei o teu nome pelo século dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor, E muito digno de louvor, E a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, E anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas, E se falará da força dos teus feitos grandiosos, E contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, E cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, Sofridor e de grande misericórdia, O Senhor é bom para todos, E as tuas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, E os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino, E relatarão o teu poder, Para fazer saber aos filhos dos homens, As tuas proezas, E a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, O teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem, E levanta todos os que estão abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, E lhes dá os teus mantimentos a seu tempo. Abres a tua mão, E afasta os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, E santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, De todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que os temem, Ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, Mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca falará o louvor do Senhor, E toda carne louvará o seu santo nome Pelo século dos séculos e para sempre. A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração, Não há temor de Deus perante os teus olhos, Porque em seus olhos se lisonjeiam, Até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano, Deixou de entender e de fazer o bem. Proteja a malícia na sua cama, Põe-se no caminho que não é bom, Não aborreço o mal. A tua misericórdia, Senhor, Está nos céus, E a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conserva os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, A tua benignidade, Pelo que os filhos dos homens Se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, E os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida, Na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, E a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos sorberbos, E não me imova a mão dos ímpios. Ali cai os que praticam a iniquidade, Cairão, e não se poderão levantar. Tem misericórdia de mim, ó Deus, Tem misericórdia de mim, Porque a minha alma confia em ti, E a sombra das tuas asas me abrigo, Até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus do Altíssimo, Ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os céus, E me salvará do desespero Daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, E eu estou entre aqueles que estão abrasados, Filhos dos homens, Cujos dentes são lanças e flechas, E a sua língua espada afiada. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, Seja a tua glória sobre toda a terra, Armaram a rede aos meus passos, A minha alma está abatida. Cavaram a cova diante de mim, Porém eles mesmos caíram no meio dela. Preparado está o meu coração, ó Deus, Preparado está o meu coração, Cantarei e darei louvores. Desperta, glória minha, Despertai, saltério e arpa, Eu mesmo despertarei ao romper da alva, Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, E eu te cantarei entre as nações, Pois a tua misericórdia é grande até os céus, E a tua verdade até as novens. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, E seja a tua glória sobre toda a terra. Bendito seja o Senhor, A minha rocha que treina as minhas mãos para as guerras, E os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, A minha fortaleza, A minha torre de proteção e o meu libertador, É o meu escudo, Aquele que me refugiu, E ele subjuga a mim os povos. Senhor, que é o homem para que te importes com ele, Ou o filho do homem para que por ele te interesses? O homem é como um sopro, Seus dias são como sombra passageira. Estende, Senhor, os teus céus e desce, Toca os montes para que fumeguem, Envie relâmpagos e dispersa os inimigos, Atire as tuas flechas e fazê-os debandar. Das alturas, Estende a tua mão e liberta-me, Salva-me da imersidão das águas, Das mãos desses estrangeiros, Que tem lábios mentirosos E que com a mão direita erguida, Juram falsamente. Cantarei uma nova canção a ti, Ó Deus, Tocarei para ti a lira de dez cordas, Para aquele que dá vitória aos reis, Que livra o seu servo Davi da espada mortal. Dai-me libertação, Salve-me das mãos dos estrangeiros, Que tem lábios mentirosos e que, Com a mão direita erguida, Juram falsamente. Então, na juventude, Os nossos filhos serão como plantas viçosas, As nossas filhas como colunas esculpidas, Para ornar um palácio. Os nossos celeiros estarão cheios Das mais variadas provisões. Os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, As dezenas de milhares em nossos campos. O nosso gado dará suas crias. Não haverá praga alguma nem aborto. Não haverá gritos de aflição em nossas ruas. Como é feliz o povo assim abençoado. Como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Muito bem. Como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. O rei se alegra na tua força, Ó Senhor. Como é grande a sua exultação Pelas vitórias que lhe das. Tu lhe concedes o desejo do seu coração, E não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios. Tu o recebeste dando-lhe ricas bênçãos. Em sua cabeça puseste uma coroa de puro ouro. Ele te pediu vida e tu deste, Vida longa e duradoura. E pelas vitórias que lhe deste, Grande é a sua glória. De esplendor e de majestade o cobriste. Fizeste dele uma grande bênção para sempre, E lhe deste a alegria da tua presença. O rei confiou no Senhor. E o rei confiou no Senhor. Por causa da fidelidade do Altíssimo, Ele não será abalado. Tua mão alcançará todos os seus inimigos. Tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. No dia em que te manifestares, Farás deles uma fornalha ardente. Na sua ira o Senhor os devorará. Um fogo consumirá. Acabarás com a geração deles na terra, Com a sua descendência entre os homens. Embora tremam o mal contra ti, E o façam planos perversos, Nada conseguirão. E quando apontares para eles o teu arco, Cantaremos louvores ao teu poder. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, Nem se detém no caminho dos pecadores, Nem se assenta na roda dos escarnecedores, Antes tenha o seu prazer na lei de Deus, E na sua lei medita de dia e de noite, Pois ele será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, A qual dá o seu fruto no seu tempo, As suas folhas não cairão, E tudo quanto fizeres prosperará. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, E bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei, E louvarei o teu nome pelo século dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor, E muito digno de louvor, E a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, E anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos grandiosos, E contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, E cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, Sofridor e de grande misericórdia, O Senhor é bom para todos, E as tuas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, E os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino, E relatarão o teu poder, Para fazer saber aos filhos dos homens, As tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, O teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem, E levanta todos os que estão abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, E lhes dá os teus mantimentos a seu tempo. Abres a tua mão, E afasta os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, E santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, De todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que os temem, Ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, Mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca falará o louvor do Senhor, E toda carne louvará o seu santo nome Pelo século dos séculos e para sempre. Bendito seja o Senhor, A minha rocha que treina as minhas mãos para as guerras, E os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, A minha fortaleza, A minha torre de proteção e o meu libertador, É o meu escudo, Aquele que me refugio, E ele subjuga a mim os povos. Senhor, Que é o homem para que te importes com ele? Ou o filho do homem para que por ele te interesses? O homem é como um sopro, Seus dias são como sombra passageira. Estende, Senhor, os teus céus e desce, Toca os montes para que fumeguem, Envie relâmpagos e dispeça os inimigos, Atire as tuas flechas e fazê-os debandar. Das alturas, Estende a tua mão e liberta-me, Salva-me da imersidão das águas, Das mãos desses estrangeiros, Que tem lábios mentirosos e que, Com a mão direita erguida, Juram falsamente. Cantarei uma nova canção a ti, Ó Deus, Tocarei para ti era a lira de dez cordas, Para aquele que dá vitória aos reis, Que livra o seu servo Davi da espada mortal. Daí-me libertação, Salve-me das mãos dos estrangeiros, Que tem lábios mentirosos e que, Com a mão direita erguida, Juram falsamente. Então, na juventude, Os nossos filhos serão como plantas viçosas, As nossas filhas como colunas esculpidas, Para ornar um palácio. Os nossos celeiros estarão cheios Das mais variadas provisões. Os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, As dezenas de milhares em nossos campos. O nosso gado dará suas crias. Não haverá praga alguma nem aborto. Não haverá gritos de aflição em nossas ruas. Como é feliz o povo assim abençoado. Como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, Porque a minha alma confia em Ti. E a sombra das Tuas asas me abrigo, Até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus do Altíssimo, Ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os céus, E me salvará do desespero Daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, E eu estou entre aqueles que estão abrasados, Filhos dos homens, Cujos dentes são lanças e flechas, E a sua língua espada afiada. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, Seja a Tua glória sobre toda a terra. Armaram a rede aos meus passos, A minha alma está abatida. Cavaram a cova diante de mim, Porém eles mesmos caíram no meio dela. Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Cantarei e darei louvores. Desperta, glória minha, Despertai, saltério e arpa, Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvartei, Senhor, entre os povos, Eu te cantarei entre as nações. Pois a Tua misericórdia é grande até os céus, E a Tua verdade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, E seja a Tua glória sobre toda a terra. Bendito seja o Senhor, A minha rocha que treina as minhas mãos para as guerras, E os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, A minha fortaleza, A minha torre de proteção e o meu libertador, É o meu escudo, Aquele que me refugiu, E ele subjuga a mim os povos. Senhor, que é o homem para que te importes com ele, Ou o filho do homem para que por ele te interesses? O homem é como um sopro, Seus dias são como sombra passageira. Estende, Senhor, os Teus céus e desce, Toca os montes para que fumeguem, Envie relâmpagos e dispersa os inimigos, Atire as Tuas flechas e fazê-os debandar. Das alturas, Estende a Tua mão e liberta-me, Salva-me da imersidão das águas, Das mãos desses estrangeiros, Que têm lábios mentirosos E que, com a mão direita erguida, Juram farroçamente. Cantarei uma nova canção a Ti, Ó Deus, Tocarei para Ti a lira de dez cordas, Para aquele que dá vitória aos reis, Que livra o seu servo Davi da espada mortal. Dai-me libertação, Salve-me das mãos dos estrangeiros, Que têm lábios mentirosos e que, Com a mão direita erguida, Juram falsamente. Então, na juventude, Os nossos filhos serão como plantas viçosas, As nossas filhas como colunas esculpidas Para ornar um palácio. Os nossos celeiros estarão cheios Das mais variadas provisões. Os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, Às dezenas de milhares em nossos campos. O nosso gado dará suas crias, Não haverá praga alguma nem aborto, Não haverá gritos de aflição em nossas ruas, Como é feliz o povo assim abençoado, Como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, E bendirei o teu nome Pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei E louvarei o teu nome Pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor, E muito digno de louvor, E a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras A outra geração, E anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa Da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos grandiosos, E contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória Da tua grande bondade, E cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, Sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, E as tuas misericórdias São sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, Ó Senhor, E os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino, E relatarão o teu poder, Para fazer saber aos filhos dos homens, As tuas proezas, E a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, O teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem, E levanta todos os que estão abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, E lhes dá os teus mantimentos a seu tempo. Abres a tua mão, E afasta os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, E santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, De todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que os temem, Ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, Mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca falará o louvor do Senhor, E toda carne louvará o seu santo nome Pelo século dos séculos e para sempre. Bendito seja o Senhor, Minha rocha, Que ensina as minhas mãos para a peleja E os meus dedos para a guerra. Benignidade, minha fortaleza, minha Alto retiro meu e meu libertador és tu, Escudo meu, Em quem eu confio E que me sujeita o meu povo. Senhor, que és o homem para que o conheças, E o filho do homem para que os estimes. O homem é semelhante à vaidade, Os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, Toca os montes e formegarão, Vibre os teus raios e dispare-os, Envia as tuas flechas e desbarata-os, Estende as tuas mãos deste alto, Livra-me e arrebata-me das muitas águas E das mãos dos filhos estranhos, Cuja boca fala a vaidade, E a sua mão direita é a destra da falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, Com o saltério, O instrumento de dez cordas, Te cantarei louvores. A ti, que dás a salvação aos reis, E que livras a Davi, teu servo, Da espada maligna. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, Cuja boca fala a vaidade, E a sua mão direita é a destra da iniquidade, Para que os nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, Para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas à moda de palácio, Para que as nossas despesas se encham de todo provimento, Para que os nossos rebanhos produzam a milhares e as dezenas de milhares nas nossas ruas, Para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, Para que não haja nem assaltos, Nem saídas, nem gritos nas nossas ruas. Bem-aventurado o povo a qual assim acontece, Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, Tem misericórdia de mim, Porque a minha alma confia em Ti, E à sombra das Tuas asas me abrigo, Até que passem as calamidades, Clamarei ao Deus do Altíssimo, Ao Deus que por mim tudo executa, Ele enviará desde os céus, E me salvará do desespero daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade, A minha alma está entre leões, E eu estou entre aqueles que estão abrasados, Filhos dos homens, Cujos dentes são lanças e flechas, E a sua língua a espada afiada. Se exaltado, ó Deus, Seja a Tua glória sobre toda a terra. Armaram a rede aos meus passos, A minha alma está abatida. Cavaram a cova diante de mim, Porém eles mesmos caíram no meio dela. Preparado está o meu coração, Ó Deus, Preparado está o meu coração, Cantarei e darei louvores. Desperta, glória minha, Despertai, Saltério e Arpa, Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvartei, Senhor, entre os povos, Eu te cantarei entre as nações, Pois a Tua misericórdia é grande até os céus, E a Tua verdade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, E seja a Tua glória sobre toda a terra. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, O Seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, E juntos exaltemos o Seu nome. Busquei ao Senhor, E Ele me respondeu, Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele, E foram iluminados, E os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, E o Senhor o ouviu, E o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se, Ao redor dos que o temem, E os livra. Provai, E vejo que o Senhor é bom, Bem-aventurado o homem que confia nele. Temei ao Senhor, Vós, Os seus santos, Pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, Mas aqueles que buscam o Senhor, Bem nenhum faltará. Vinde, meninos, Ouvi-me, E eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, Que quer longos dias para viver o bem? Guarda a tua língua do mal, Os teus lábios de falar engano, Apartai-vos do mal, E fazer o bem, Procure a paz, E siga-a. Os olhos do Senhor, Estão sobre os justos, E os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, Para desenragar da terra, A memória deles. Os justos, Clamam, E o Senhor os ouve, E os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, E salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, Mas o Senhor os livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, Nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, E os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, E nenhum dos que nele confiam, Será punido. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, E bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei, E louvarei o teu nome pelo século dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor, E muito digno de louvor, E a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, E anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos grandiosos, E contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, E cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, Sofridor e de grande misericórdia, O Senhor é bom para todos, E as tuas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, E os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino, E relatarão o teu poder, Para fazer saber aos filhos dos homens, As tuas proezas, E a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, O teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem, E levanta todos os que estão abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, E lhes dá os teus mantimentos a seu tempo. Abres a tua mão, E afasta os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, E santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, De todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que os temem, Ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, Mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca falará o louvor do Senhor, E toda carne louvará o seu santo nome Pelo século dos séculos e para sempre. A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração, As palavras da sua boca são malícia e engano, Deixou de entender e de fazer o bem. Proteja a malícia na sua cama, Põe-se no caminho que não é bom, Não aborreça o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, E a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conserva os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, A tua benignidade, Pelo que os filhos dos homens Se abrigam à sombra das tuas asas, Eles se infartarão da gordura da tua casa, E os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida, Na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, E a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos sorberbos, E não me mova a mão dos ímpios. Ali cai os que praticam a iniquidade, Cairão, E não se poderão levantar. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, Tenha misericórdia de mim, Porque a minha alma confia em ti, E a sombra das tuas asas me abrigo, Até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus do Altíssimo, Ao Deus que por mim tudo executa, Ele enviará desde os céus, E me salvará do desespero daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade, A minha alma está entre leões, E eu estou entre aqueles que estão abrasados, Filhos dos homens, Cujos dentes são lanças e flechas, E a sua língua espada afiada. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, Seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram a rede aos meus passos, A minha alma está abatida. Cavaram a cova diante de mim, Porém eles mesmos caíram no meio dela. Preparado está o meu coração, ó Deus, Preparado está o meu coração, Cantarei e darei louvores. Desperta, glória minha, Despertai, saltério e arpa, Eu mesmo despertarei ao romper da alva, Louvartei, Senhor, entre os povos, E eu te cantarei entre as nações, Pois a tua misericórdia é grande até os céus, E a tua verdade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, E seja a tua glória sobre toda a terra. Bendito seja o Senhor, A minha rocha que treina as minhas mãos para as guerras, E os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, A minha fortaleza, A minha torre de proteção e o meu libertador, É o meu escudo, Aquele que me refugio, E ele subjuga a mim os povos, Senhor, Que é o homem para que te importes com ele, Ou o filho do homem para que por ele te interesses, O homem é como um sopro, Seus dias são como sombra passageira, Estende, Senhor, Os teus céus e desce, Toca os montes para que fumeguem, Envie relâmpagos e dispersa os inimigos, Atire as tuas flechas e fazê-os debandar, Das alturas, Estende a tua mão e liberta-me, Salva-me da imersidão das águas, Das mãos desses estrangeiros, Que tem lábios mentirosos e que, Com a mão direita erguida, Juram falsamente, Cantarei uma nova canção a ti, Ó Deus, Tocarei para ti a lira de dez cordas, Para aquele que dá vitória aos reis, Que livra o seu servo Davi da espada mortal, Dai-me libertação, Salve-me das mãos dos estrangeiros, Que tem lábios mentirosos e que, Com a mão direita erguida, Juram falsamente, Então, na juventude, Os nossos filhos serão como plantas viçosas, As nossas filhas como colunas esculpidas, Para ornar um palácio, Os nossos celeiros estarão cheios Das mais variadas provisões, Os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, Às dezenas de milhares em nossos campos, O nosso gado dará suas crias, Não haverá praga alguma nem aborto, Não haverá gritos de aflição em nossas ruas, Como é feliz o povo assim abençoado, Como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Muito bem, Como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. O rei se alegra na tua força, Ó Senhor, Como é grande a sua exultação Pelas vitórias que lhe das. Tu lhe concedes o desejo do seu coração, E não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios. Tu o recebeste dando-lhe ricas bênçãos, Em sua cabeça puseste uma coroa de puro ouro. Ele te pediu vida, E tu deste, Vida longa e duradoura. E pelas vitórias que lhe deste, Grande é a sua glória, De esplendor e de majestade o cobriste, Fizeste dele uma grande bênção para sempre, E lhe deste a alegria da tua presença. O rei confiou no Senhor, E o rei confiou no Senhor, Por causa da fidelidade do Altíssimo, Ele não será abalado. Tua mão alcançará todos os seus inimigos, Tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. No dia em que te manifestares, Farás deles uma fornalha ardente, Na sua ira o Senhor os devorará, Um fogo consumirá. Acabarás com a geração deles na terra, Com a sua descendência entre os homens. Embora tremam o mal contra ti, E o façam planos perversos, Nada conseguirão. E quando apontares para eles o teu arco, Cantaremos louvores ao teu poder. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, Nem se detém no caminho dos pecadores, Nem se assenta na roda dos escarnecedores, Antes tenha o seu prazer na lei de Deus, E na sua lei medita de dia e de noite, Pois ele será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, A qual dá o seu fruto no seu tempo, As suas folhas não cairão, E tudo quanto fizeres prosperará. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, E bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei, E louvarei o teu nome pelo século dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor, E muito digno de louvor e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, E anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos grandiosos, E contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, E cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, Sofridor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, E as tuas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, Ó Senhor, E os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino, E relatarão o teu poder, Para fazer saber aos filhos dos homens, As tuas proezas, E a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, O teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem, E levanta todos os que estão abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, E lhes dá os teus mantimentos a seu tempo. Abres a tua mão, E afasta os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, E santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, De todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que os temem, Ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, Mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca falará o louvor do Senhor, E toda carne louvará o seu santo nome Pelo século dos séculos e para sempre. Grandes somas de dinheiro, E grandes surpresas financeiras felizes, Agora vem a mim para o meu uso pessoal. Agora eu uso com sabedoria. A riqueza de Deus está circulando em minha vida. Sua riqueza flui para mim em avalanches de abundância, E eu agradeço por meu novo momento rico agora. Prosperidade entre minha vida agora E dai-me sucesso em todos os meus esforços, Para que eu possa descansar. No final deste dia, Quando todos os meus trabalhos forem concluídos com sucesso, Este é um dia de conclusão divina, E este é um dia de realização divina. As obras consumadas de Jesus Cristo Agora se manifestam em minha vida e assuntos pessoais. Agradeço agora que tudo o que declarei e abençoei Com minhas poderosas palavras, Cheia de fé, Se tornará manifesto neste novo dia, Coroado com beleza e vestido com vestes de louvor e excelência. Agora me são mostradas novas formas de viver em novos métodos de trabalho. Não estou confinado às formas de métodos do passado. Meus dons abrem o caminho para mim. Eles literalmente abrem espaço para mim E me conduzem para a presença de grandes homens de sucesso. Eu não dependo de pessoas ou condições para minha prosperidade. Deus é a fonte do meu suprimento E Deus fornece seus próprios canais incríveis de prosperidade para mim agora. Tudo o que me ofendeu, eu perdoo. Por dentro e por fora, eu perdoo. Coisas do passado, coisas do presente, coisas do futuro, eu perdoo. Eu perdoo tudo e todos que possam precisar do perdão, do passado ou do presente. Eu perdoo positivamente a todos. Eles estão livres agora e eu também. Todas as coisas estão esclarecidas entre nós agora e para sempre. Eu percebi que o perdão tem um incrível poder de prosperidade. Pai Celestial, que a sabedoria, a preparação e a provisão Sejam unidas nesta situação para que a substância divina e a complexão divina Possam trazer a manifestação completa do meu bem desejado. Amém e que assim seja. Eu sou um com amor infinito e todas as minhas necessidades são atendidas instantaneamente. Deus é a fonte instantânea e imediata em minha vida. Apresento-me todas as ideias necessárias a cada momento do tempo e ponto no espaço. Eu sou sempre grato pelas ricas bênçãos de Deus que são sempre ativas. Sempre presentes, imutáveis e eternas em minha vida. Que haja luz e iluminação divina para que eu não ande na escuridão, Perdendo tempo, energia e recursos, sem saber ou ver o que devo fazer ou para onde devo ir. Que haja luz para que os tesouros escondidos e as riquezas guardadas em lugares secretos Possam ser revelados a mim e obtidos por mim neste momento. Dou graças por receber agora as riquezas inesgotáveis e ilimitadas que estão nos reinos celestiais, Livres de toda opressão e interferência satânica. O Espírito de Deus está me guiando em todos os negócios da vida. Ele está me guiando nos assuntos espirituais. Ele está me guiando nos assuntos financeiros. E eu estou ouvindo o testemunho do meu interior. Portanto, eu ousadamente digo continuamente Que o Senhor seja engrandecido e que tem prazer na prosperidade dos seus servos. Riquezas e riquezas estão em minha casa, Porque tenho o poder da unção e do favor de Deus para obter riquezas. E Deus está fazendo toda graça e divino favor abundante para mim, Para que eu seja o suficiente suprido com tudo em todos os momentos, E que eu possa abundar em toda boa obra. Abençoo tudo o que tenho e espero ter e vejo com admiração O seu aumento continuamente agora. Se eu agirei, agora fornece ricamente suprimentos para mim. Eu sou um filho de Deus. Eu nasci de novo. Eu nasci do Espírito de Deus. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito Que sou realmente um filho de Deus. Todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus, Eles são filhos de Deus. Eu sou o filho de Deus, portanto, O Espírito de Deus me guia. Ele está me guiando exatamente agora. Eu confio nele porque ele é o meu maior. Ele crescerá dentro de mim. Ele iluminará a minha mente. Ele dará direção ao meu espírito, Pois sou filho de Deus. E o Espírito de Deus me conduz, Antes de tudo, Por meio daquele maravilhoso testemunho interior. O favor de Deus traz promoção e aumenta em nossas vidas, E nos faz crescer diariamente. Eu sou em Cristo, E a sua palavra está em mim. Portanto, eu pergunto o que quero, Peço o que quero, E será feito a mim. Pai Celestial, Damos graças porque, Diariamente, Tu nos carregas de benefícios E satisfaz nossas bocas com coisas boas, Para que nossa juventude se renove como as águias. Tu estabeleces abundantemente todas as nossas necessidades, De acordo com Tuas riquezas ilimitadas em glória. E dá-nos bastante dinheiro, Pois o dinheiro tem uma voz que responde a todas as coisas boas. O salmista até mesmo, Dê o testemunho da Tua grande fidelidade e declara que, Não seremos envergonhados no tempo do mal, E nos dias de fome estaremos satisfeitos. Em nome de Jesus que entrou no céu e está à destra de Deus, Com todos os anjos e autoridades e poderes tornados subservientes a Ele, Em Seu nome majestoso oramos e oramos. Concordo com o testemunho de Deus, O que Ele diz que eu sou, eu sou. O que Ele diz que eu tenho, eu tenho. O Senhor fará de mim uma grande nação, E Ele me abençoará com abundante aumento de favores. E Ele fará o meu nome famoso e distinto, Para que eu seja uma bênção, dispensando o bem aos outros. E Ele abençoará aqueles que me abençoarem, Que me conferem prosperidade ou felicidade, E amaldiçoará aquele que me amaldiçoa, Ou usa a linguagem insolente, Em mim todas as famílias e parentes da terra serão abençoados, E por seu poder divino operando dentro de mim, Eles serão abençoados. Visto que pertenço a Cristo, Então sou a semente de Abraão, O herdeiro de acordo com a promessa de Deus. Como Abraão, O Senhor me abençoou em todos os sentidos, Na medida em que estou me tornando um homem muito rico. O Senhor me deu um rico suprimento de alimentos, Terras e outros recursos, Uma fortuna em prata, Ouro, Dinheiro e muitos servos, Homens e mulheres, Além dos meios de transportes luxuosos. Tenho autoridade, Através do nome de Cristo, Para rendivicar prosperidade para minha vida. Agora, Em vez de apenas orar a Deus, Para suprir minhas necessidades, Tomo autoridade, Toda energia negativa, Ordeno-lhe, Tire as mãos do meu dinheiro. Eu apenas rendivico o que preciso, E reino em vida por Cristo Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, Entraremos em Tua casa, Ó Senhor, Com ofertas, E Te pagaremos os votos, Que nossos lábios proferiram, E nossas bocas falaram, Quando estávamos em ar puros. O resultado de nossa doação, É que o Senhor está fazendo, Com que todos os favores e bênçãos terrenas, Cheguem a nós em abundância, Para que possamos, Sempre em todas as circunstâncias, Ter o que precisamos, Ser autossuficientes em nossos suprimentos, Possuindo o suficiente, Para que não precisemos, Medigar o pão, E fornecido em abundância, Para toda boa obra, E doação de caridade. Muito bem, Estes são decretos poderosos, Agora vamos repetir mais uma vez, Esses decretos, Escute, E repita, Veja esse vídeo várias vezes, Toda vez que você, Precisar de mais dinheiro, Que você quer melhorar, A qualidade da sua vida financeira, Venha para esse vídeo, E repita esses decretos, Agora vamos a ele, Mais uma vez, Grandes somas de dinheiro, E grandes surpresas financeiras, Felizes, Agora vem a mim, Para o meu uso pessoal, Agora eu uso com sabedoria, A riqueza de Deus, Está circulando em minha vida, Sua riqueza, Flui para mim, Em avalanches de abundância, E eu agradeço, Por meu novo momento rico, Prosperidade, Entre em minha vida agora, E dai-me, Sucesso em todos os meus esforços, Para que eu possa descansar, No final deste dia, Quando todos os meus trabalhos, Forem concluídos, Com sucesso, Este é um dia de conclusão divina, E este é um dia, De realização divina, As obras, Consumada de Jesus Cristo, Agora se manifestam em minha vida, E assuntos pessoais, Agradeço agora, Que tudo o que declarei, E abençoei, Com minhas poderosas palavras, Cheia de fé, Se tornará manifesto, Neste novo dia, Coroado com beleza, E vestido com vestes, De louvor e excelência, Agora me são mostradas, Novas formas de viver, Em novos métodos de trabalho, Não estou confinado, As formas de métodos do passado, Meus dons, Abrem o caminho para mim, Eles literalmente, Abrem espaço para mim, E me conduzem, Para a presença, De grandes homens de sucesso, Eu não dependo, De pessoas ou condições, Para minha prosperidade, Deus é a fonte, Do meu suprimento, E Deus fornece, Seus próprios canais, Incríveis, De prosperidade, Para mim agora, Tudo o que me ofendeu, Eu perdoo, Por dentro e por fora, Eu perdoo, Coisas do passado, Coisas do presente, Coisas do futuro, Eu perdoo, Eu perdoo, Tudo e todos, Que possam precisar do perdão, Do passado ou do presente, Eu perdoo, Positivamente, A todos, Eles estão livres agora, E eu também, Todas as coisas estão esclarecidas, Entre nós agora, E para sempre, Eu percebi, Que o perdão, Tem um incrível poder, De prosperidade, Pai Celestial, Que a sabedoria, A preparação, E a provisão, Sejam unidas, Nesta situação, Para que a substância divina, E a compreensão divina, Possam trazer a manifestação completa, Do meu bem desejado, Amém, E que assim seja, Eu sou, Um com amor infinito, E todas as minhas necessidades, São atendidas, Instantaneamente, Deus, É a fonte instantânea, E imediata, Em minha vida, Apresento-me, Todas as ideias necessárias, A cada momento, Do tempo, E ponto, No espaço, Eu sou sempre grato, Pelas ricas, Bênçãos, De Deus, Que são sempre ativas, Sempre presentes, Imutáveis, E eternas, Em minha vida, Que haja luz, Iluminação divina, Para que eu não ande, Na escuridão, Perdendo tempo, Energia e recursos, Sem saber, Ou ver, O que devo fazer, Ou para onde devo ir, Que haja luz, Para que os tesouros escondidos, E as riquezas guardadas, Em lugares secretos, Possam ser revelados a mim, E obtidos por mim, Neste momento, Dou graças, Por receber agora, As riquezas inesgotáveis, E ilimitadas, Que estão nos reinos celestiais, Livres de toda opressão, E interferência satânica, O Espírito de Deus, Está me guiando, Em todos os negócios, Da vida, Ele está me guiando, Nos assuntos espirituais, Ele está me guiando, Nos assuntos financeiros, E eu estou ouvindo, O testemunho, Do meu interior, Portanto, Eu ousadamente, Digo continuamente, Que o Senhor, Seja engrandecido, E que, Tem prazer, Na prosperidade, Dos seus servos, Riquezas e riquezas, Estão em minha casa, Porque tenho o poder, Da unção, E do favor de Deus, Para obter riquezas, E Deus está fazendo, Toda graça, E divino favor, Abundante para mim, Para que eu seja, Suficiente, Suprido com tudo, Em todos os momentos, E que eu possa, Abundar em toda boa obra, Abençoo tudo o que tenho, E espero ter, E vejo com admiração, O seu aumento, Continuamente agora, Se eu vagir, Agora fornece, Ricamente, Suprimentos para mim, Eu sou, Um filho de Deus, Eu nasci de novo, Eu nasci do Espírito de Deus, O Espírito de Deus, Testifica com meu espírito, Que sou realmente, Um filho de Deus, Todos os que estão guiados, Pelo Espírito de Deus, Eles são filhos de Deus, Eu sou o filho de Deus, Portanto, O Espírito de Deus me guia, Ele está me guiando, Exatamente agora, Eu confio nele, Porque ele é o meu maior, Ele crescerá, Dentro de mim, Ele iluminará, Minha mente, Ele dará direção, Ao meu espírito, Pois, Sou filho de Deus, E o Espírito de Deus, Me conduz, Antes de tudo, Por meio daquele, Maravilhoso, Testemunho, Interior, O favor de Deus, Traz promoção, E aumenta em nossas vidas, E nos faz, Crescer, Diariamente, Eu sou, Em Cristo, E a sua palavra, Está em mim, Portanto, Eu pergunto, O que quero, Peço o que quero, E será feito a mim, Pai Celestial, Damos graças, Porque, Diariamente, Tu nos carregas, De benefícios, E satisfaz, Nossas bocas, Com coisas boas, Para que nossa juventude, Se renove, Como as águias, Tu estabeleces, Abundantemente, Todas as nossas necessidades, De acordo com, Tuas riquezas, Ilimitadas em glória, E dá-nos, Bastante dinheiro, Pois o dinheiro, Tem uma voz, Que responde, A todas as coisas boas, O salmista, Até mesmo, Deu testemunho, Da tua grande fidelidade, E declara que, Não seremos envergonhados, No tempo do mal, E nos dias de fome, Estaremos satisfeitos, Em nome de Jesus, Que entrou no céu, E está à destra de Deus, Com todos os anjos, E autoridades, E poderes, Tornados, Subservientes, A ele, Em seu nome, Majestoso, Oramos, E oramos, Concordo, Com o testemunho, De Deus, O que ele diz, Que eu sou, Eu sou, O que ele diz, Que eu tenho, Eu tenho, O Senhor, Fará de mim, Uma grande nação, E ele me abençoará, Com abundante aumento, De favores, E ele fará, O meu nome, Famoso e distinto, Para que eu seja uma bênção, Dispensando o bem aos outros, E ele abençoará, Aqueles que me abençoarem, Que me conferem, Prosperidade ou felicidade, E amaldiçoará, Aquele que me amaldiçoa, Ou usa a linguagem insolente, Em mim, Todas as famílias, E parentes da terra, Serão abençoados, E por seu poder divino, Operando dentro de mim, Eles serão abençoados, Visto que pertenço a Cristo, Então sou a semente de Abraão, O herdeiro, De acordo com a promessa de Deus, Como Abraão, O Senhor me abençoou, Em todos os sentidos, Na medida em que estou, Me tornando um homem muito rico, O Senhor me deu, Um rico suprimento de alimentos, Terras e outros recursos, Uma fortuna em prata, Ouro, Dinheiro e muitos servos, Homens e mulheres, Além dos meios de transportes luxuosos, Tenho autoridade, Através do nome de Cristo, Para rendivicar prosperidade, Para minha vida, Agora em vez de apenas orar a Deus, Para suprir minhas necessidades, Tomo autoridade, Toda energia negativa, Ordeno-lhe, Tire as mãos do meu dinheiro, Eu apenas rendivico o que preciso, E reino em vida por Cristo Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, Entraremos em Tua casa, Ó Senhor, Com ofertas, E Te pagaremos os votos, Que nossos lábios proferiram, E nossas bocas falaram, Quando estávamos em apuros, O resultado de nossa doação, É que o Senhor está fazendo com que todos os favores e bênçãos terrenas, Cheguem a nós em abundância, Para que possamos sempre, Em todas as circunstâncias, Ter o que precisamos, Ser autossuficientes em nossos suprimentos, Possuindo o suficiente para que não precisemos medigar o pão, E fornecido em abundância para toda boa obra e doação de caridade, Grandes somas de dinheiro, E grandes surpresas financeiras felizes, Agora vem a mim para o meu uso pessoal, Agora é uso com sabedoria, A riqueza de Deus está circulando em minha vida, Sua riqueza flui para mim em avalanches de abundância, E eu agradeço por meu novo momento rico agora, Prosperidade entre minha vida agora, E dai-me sucesso em todos os meus esforços, Para que eu possa descansar, No final deste dia, Quando todos os meus trabalhos forem concluídos com sucesso, Este é um dia de conclusão divina, E este é um dia de realização divina, As obras consumadas de Jesus Cristo agora se manifestam em minha vida, E assuntos pessoais, Agradeço agora que tudo o que declarei e abençoei, Com minhas poderosas palavras, Cheia de fé, Se tornará manifesto, Neste novo dia, Coroado com beleza e vestido com vestes de louvor e excelência, Agora me são mostradas novas formas de viver em novos métodos de trabalho, Não estou confinado às formas de métodos do passado, Meus dons abrem o caminho para mim, Eles literalmente abrem espaço para mim, E me conduzem para a presença de grandes homens de sucesso, Eu não dependo de pessoas ou condições para minha prosperidade, Deus é a fonte do meu suprimento, E Deus fornece seus próprios canais incríveis de prosperidade para mim agora, Tudo o que me ofendeu, Eu perdoo, Por dentro e por fora, Eu perdoo, Coisas do passado, Coisas do presente, Coisas do futuro, Eu perdoo, Eu perdoo tudo e todos que possam precisar do perdão, Do passado ou do presente, Eu perdoo positivamente a todos, Eles estão livres agora, E eu também, Todas as coisas estão esclarecidas entre nós agora e para sempre, Eu percebi que o perdão tem um incrível poder de prosperidade, Pai Celestial, Que a sabedoria, A preparação e a provisão, Sejam unidas nesta situação, Para que a substância divina e a complexão divina, Possam trazer a manifestação completa do meu bem desejado, Amém e que assim seja, Eu sou um com amor infinito, E todas as minhas necessidades são atendidas instantaneamente, Deus é a fonte instantânea e imediata em minha vida, Apresento-me em todas as ideias necessárias a cada momento do tempo e ponto no espaço, Eu sou sempre grato pelas ricas bênçãos de Deus que são sempre ativas, Sempre presentes, imutáveis e eternas em minha vida, Que haja luz e iluminação divina, Para que eu não ande na escuridão, Perdendo tempo, energia e recursos, Sem saber ou ver o que devo fazer ou para onde devo ir, Que haja luz para que os tesouros escondidos, E as riquezas guardadas em lugares secretos, Possam ser revelados a mim e obtidos por mim neste momento, Dou graças por receber agora as riquezas inesgotáveis e inimitadas que estão nos reinos celestiais, Livres de toda opressão e interferência satânica, O Espírito de Deus está me guiando em todos os negócios da vida, Ele está me guiando nos assuntos espirituais, Ele está me guiando nos assuntos financeiros, E eu estou ouvindo o testemunho do meu interior, Portanto, eu ousadamente digo continuamente, Que o Senhor seja engrandecido e que tem prazer na prosperidade dos seus servos, Riquezas e riquezas estão em minha casa, Porque tenho o poder da unção e do favor de Deus para obter riquezas, E Deus está fazendo toda graça e divino favor abundante para mim, Para que eu seja o suficiente suprido com tudo em todos os momentos, E que eu possa abundar em toda boa obra, Abençoo tudo o que tenho e espero ter e vejo com admiração o seu aumento continuamente agora, Se eu agirei, agora fornece ricamente suprimentos para mim, Eu sou um filho de Deus, Eu nasci de novo, Eu nasci do Espírito de Deus, O Espírito de Deus testifica com meu espírito que sou realmente um filho de Deus, Todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus, Eles são filhos de Deus, Eu sou o filho de Deus, Portanto, O Espírito de Deus me guia, Ele está me guiando exatamente agora, Eu confio nele porque ele é o meu maior, Ele crescerá dentro de mim, Ele iluminará a minha mente, Ele dará direção ao meu espírito, Pois, Sou filho de Deus, E o Espírito de Deus me conduz, Antes de tudo, Por meio daquele maravilhoso testemunho interior, O favor de Deus traz promoção e aumento em nossas vidas, E nos faz crescer diariamente, Eu sou em Cristo, E a sua palavra está em mim, Portanto, Eu pergunto o que quero, Peço o que quero, E será feito a mim, Pai Celestial, Damos graças porque, Diariamente, Tu nos carregas de benefícios, E satisfaz nossas bocas, Com coisas boas, Para que nossa juventude se renove, Como as águias, Tu estabeleces abundantemente, Todas as nossas necessidades, De acordo com tuas riquezas, Ilimitadas em glória, E dá-nos bastante dinheiro, Pois o dinheiro tem uma voz, Que responde a todas as coisas boas, O salmista até mesmo, Deu testemunho da tua grande fidelidade, E declara que, Não seremos envergonhados, No tempo do mal, E nos dias de fome, Estaremos satisfeitos, Em nome de Jesus, Que entrou no céu, E está à destra de Deus, Com todos os anjos, E autoridades, E poderes tornados, Subservientes a Ele, Em seu nome majestoso, Oramos, E oramos, Concordo com o testemunho de Deus, O que Ele diz que eu sou, Eu sou, O que Ele diz que eu tenho, Eu tenho, O Senhor fará de mim, Uma grande nação, E Ele me abençoará, Com abundante aumento de favores, E Ele fará o meu nome, Famoso e distinto, Para que eu seja uma bênção, Dispensando o bem aos outros, E Ele abençoará, Aqueles que me abençoarem, Que me conferem, Prosperidade ou felicidade, E amaldiçoará, Aquele que me amaldiçoa, Ou usa a linguagem insolente, Em mim, Todas as famílias, E parentes da terra, Serão abençoados, E por seu poder divino, Operando dentro de mim, Eles serão abençoados, Visto que pertenço a Cristo, Então sou a semente de Abraão, Um herdeiro, De acordo com a promessa de Deus, Como Abraão, O Senhor me abençoou, Em todos os sentidos, Na medida em que estou, Me tornando um homem muito rico, O Senhor me deu, Um rico suprimento de alimentos, Terras e outros recursos, Uma fortuna em prata, Ouro, Dinheiro e muitos servos, Homens e mulheres, Além dos meios de transportes luxuosos, Tenho autoridade, Através do nome de Cristo, Para rendivicar prosperidade, Para minha vida, Agora em vez de apenas orar a Deus, Para suprir minhas necessidades, Toma autoridade, Toda energia negativa, Ordeno-lhe, Tire as mãos do meu dinheiro, Eu apenas rendivico o que preciso, E reino em vida por Cristo Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, Entraremos em Tua casa, Ó Senhor, Com ofertas, E Te pagaremos os votos, Que nossos lábios proferiram, E nossas bocas falaram, Quando estávamos em ar puros, O resultado de nossa doação, É que o Senhor está fazendo com que todos os favores e bênçãos terrenas, Cheguem a nós em abundância, Para que possamos sempre, Em todas as circunstâncias, Ter o que precisamos, Ser autossuficientes em nossos suprimentos, Possuindo o suficiente para que não precisemos, Medigar o pão, E fornecido em abundância para toda boa obra, E doação de caridade, E doação de caridade, E doação de caridade, E doação de caridade, Amém. 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 Amém.